Alô família PL, tudo certo com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que esteja assistindo esse vídeo galera Hoje eu estou aqui mano no nosso querido, querido, querido Grande Piece pra mais um videozinho espetacular e hardcore né galera Falou Grande Piece, o negócio é hardcore do hardcore meu mano, é impossível esse jogo, esse jogo aqui mano, é impossível Mas antes de tudo, eu quero pedir pra vocês estarem deixando o likezinho aí mano, tá até na tela, compartilhar o canal, se inscrever no canal aí mano, ativar o sininho Bora que bora, tá chegando a 50 casão de inscritos, beleza galera? Falta muito pouco mano, falta muito pouco galera Vamos lá que vamos lá, todo mundo compartilha aí mano, pra um amigo pelo menos novo, vamos tá chegando aí rapidão, beleza galera? É o likezão do confete, é o compartilhamento do confete, se inscreve no canal aí família, que apareceu confete já sabe né Tem que deixar o likezão aí, se inscrever e compartilhar obviamente galera Mas simbora aí, que hoje família, vocês podem tá vendo aqui que eu já tô no level 80, beleza mano? Tô no levelzinho 80, tô aqui mano com uma anzada também mano, escrito raiz do raiz do raiz do raiz Beleza galera? Tô no level 80, umpei bastante, umpei bastante né mano No Grande Piece, level 80 é bastante coisa, isso aí eu tenho certeza que vocês também sabem É, ó, eu tô aqui mano, eu tô aqui com umas paradas, eu peguei a bazuca já mano Peguei um riff pra tá, um pano lá em Barut, tiver um bugzinho que você atira, fica atrás da parede, atira, fica atrás da parede Aí você mata os personagens, ali eu achei muito bom pra tá um pano, bem facilzinho, acho que eu umpei mano uns 40 level lá Então foi bem facilzão Eu não tenho nada demais, eu não comprei nada Agora, nesse episódio mano, vamos tá fazendo a missão é impossível da impossível, beleza? Vai ser um bagulho bem impossível Eu já comprei aqui na Bonnie a bússolazinha E tamo aqui com o Enzo, porque vamos tá fazendo a missão do Haki, família Quando você pega level 80, você já pode estar fazendo a missão do Haki, mas ele falou pra tomar cuidado Que isso? Que isso? Já tem um Haki Calma, calma, defende, 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 defende Corre, corre, ele falou pra correr Corre, corre Chicão, corre Chicão Ih mano, eita, eita Eita, sobe, 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 meu mano Pelo amor de Deus, família Mano, essa aqui, o... Eita, caraca Mano, buguei, buguei, família Ele, mano, o Enzo falou que essa missão aqui, mano, do Yeti Pra pegar o Haki, é bem chata, bem radicórea Pra tá se fazendo, galera Mas aqui vocês já tão vendo como que é, né? A gente vai, mano, vai aqui pelos lugares Não bate de frente com o Yeti, não Porque o negócio é bem... Tá errado Deu um pulinho, grudou na parede, estalei o Homem-Aranha Vamos tá subindo aí, beleza, galera? Meu amigo do céu, o negócio complica demais, cara Essa aqui, mano, eu odeio quando fica com esse negócio aqui na mesa Neve, seja... Mano, acho que é neve, obviamente Mas o da areia lá, eu fiquei totalmente irritado Bom, eu acho que ele tá falando aqui, mano Pra tá pegando aqui Com certeza, fala com ele Titei me armem Então, com certeza, esse cara aqui, mano É o professor do armamento, beleza? E 25 pele ali, mano Eu tô rico de dinheiro Porque a galera aqui, mano É tudo full level master E não tem o que fazer com o dinheiro Então fica me dando dinheirinho aí Beleza Ele falou pra kit Não vi, mano Ele falou algo de kit Meu Deus Eu não li Então, família A gente já pegou aqui a missão Uh, vou tomar daninho Vou tomar daninho Ah, caraca Calma aí, calma aí Eu tenho que ver as estatísticas aqui, galera É, tô com 6 pontos Cara, eu vou colocar mais 75 aqui em defesa Isso aqui Acho que tá bom, galera Agora a gente precisa tá matando Eita, pera Vamos pegar aqui, né Baúzinho é sempre importante Que eu acho que o baú dá XP Opa Qual foi, mano? Aí Pronto Nem vi se dá XP, família Bora O que a gente vai fazer agora? Vamos ter que matar esse Yetzer aqui, mano Só bora Só bora, galera A gente tem que matar 100 Obviamente que eu não vou tá mostrando matando os 100 O que é isso? O que é isso, meu mano? Não vou tá mostrando matando os 100, né, galera Pelo amor de Deus O bom é que a gente pode ficar saindo e entrando no servidor Você não tem medo de ficar De perder, na verdade, né Eu tô aqui, mano Com várias habilidades Ó Eita, mano Que parada foi Mano, eu nem vi o que acontece Eu nem vi o que acontece, família Quando ele faz isso Mas eu acho que foi absurdo Uh, já foi um Só falta 99, galera Missão dada é missão cumprida A gente só vai ficar Uh, já veio outro aqui, mano Qual foi, meu mano? Eita Nossa Ai, caraca, caraca, caraca Calma, calma, calma Mano O yetzada não é fácil, não, galera O yetzão não é fácil, não Calma aí Toma esse dano, meu mano Toma esse dano Toma Meu Deus, galera Ó Eu vou ficando Eita, preula Não sei se eu dei dano Não sei se dá dano, família Ah, tem que jogar no Mano, tem que jogar na trava, né, galera Também Eu acho que na trava vai ser o negócio mais fácil Da gente tá matando, né Mas bora aí, mano Que a gente vai tá pegando um haki Que o haki no level máximo Ele dá Mais 11 de ataque, se eu não me engano É pouca coisa Parece Mas no grande piso Eu acho que já é muita coisa Só 11 de dano, mano Eu já ajudaria demais Tem mais Ai, caraca Calma Ai, ai, ai Calma, calma Que eu vou até ficar aqui, coisa Né Opa Ah, mano Ih, mano Será que pegou? Acho que pegou Dei 64 de dano ali Eu acho que foi O bom que aqui, família Eu já consigo tá usando as minhas habilidades, mano Nas outras coisas Eu não consigo usar a maioria das minhas habilidades Bora lá Que tem muita coisa aqui Opa, família Vamos pegar esse hakizão aí, mano Primeira meta aí Meu Deus do céu Olha, eu voltei aqui porque O JG trouxe uma estratégia aqui, mano Tava eu e o Enzo fazendo Um a um Porque, né, cara Dois Tava um pouquinho complicado ali Matar eu e eu É meio chato Porque eles tiram bastante vida, família Mas agora O JG trouxe aqui E como a gente tá em 3 pessoas Ele trouxe uma tática, mano E essa aqui é a tática Eles trazem Eita Isso aqui não pode acontecer, família Isso aqui não pode acontecer O Yeti não pode vir atrás de você, beleza? Aí você fica atacando todo mundo aqui, ó Com dano em área Mas você precisa dar muito dano, tá? Você não pode, pelo menos, só dar um hit Três hits, quatro hits Você tem que dar o máximo de hits possíveis Senão não vai tá contando Então, cara É, o seu amigo Ele tem que ficar bem Bem ligeiro Pra ele não tirar muito dano Dos personagens Ai, ai, ai Tô ferrado Já era, já era pra mim Já era pra mim Ai, meu Deus Isso aqui também não pode acontecer, meu Deus Meu Deus do céu, família Você anda Ai, caraca E é assim, galera A gente vai tá matando Todos os Yeti de uma vez, cara É muito mais fácil Quando você tá com os amigos aí, ó Mano, Deus do céu Ai, vai, conta Conta aí, ó Contou já 95 Tava 89 Cara, foi muito rápido, galera God, God De novo, de novo, de novo, de novo Já tô, já tô, já tô Já tô, já tô, já tô, já tô, mano Já tô Só tô gravando Galera Esse método aqui é muito legal, ó Vocês vão ver Que eu vou só subir aqui Beleza Porque eles Vão ali, mano Ele vai pra lá Ele vai esperar o Yeti nascer Eles vão lá pegar o Yeti ali Vão pegar o Yeti lá E aí, mano Eles vão vir trazer pra cá Nesse que eles trazem pra cá Eu desço Eita, perila Vai pra lá, Yeti Mano, tem que trazer Tem que jogar ele pra lá Só que eu tô meio lagarinho Ai, meu Deus Calma aí Que eu tenho que trazer pra ele pra cá, ó Ele vai levar ele lá pra baixo Vai pra baixo, meu parceiro Vai Beleza, ó Enquanto o Madara ficou aqui, cara O Enzo foi lá Pegou os personazinhos Trouxeram eles pra aqui pra baixo Quando juntar tudo E eles vêem que eles estão tudo lá Em cima Você desce Aí você vem aqui, mano Eu pego a habilidade que tem dano em área Você vai ficar aqui atacando, ó Você vai ficar aqui atacando Só atacando, família Só atacando, ó Dando o máximo de dano possível Aí você dá uma vazada Dá uma vazada Espera o tempo de recal de novo Beleza Pronto Volta aqui Chegar aqui perto Já dá o daninho de novo Caraca, esse aqui é muito rápido De você rompar, galera Tá muito rápido, mano Nossa Calma Vamos na calma aí Tipo, às vezes você precisa Você vai errar alguns Outros assim você não vai estar contando Até porque, né, cara São muitos Você precisa estar dando muito dano Por isso que o dano em área É o mais absurdo de todos, galera Caraca, mano Noventa e nove Só falta um Meu amigo Não, mas esse aqui eu não posso perder, família Calma aí que tem dois aqui Tem dois aqui Ai, 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 ai Tem dois, tem dois, tem dois Aí terminamos a missãozinha, família Finalmente Ah, já liberou aqui na arma Foi, 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 foi Liberamos aqui na arma Ai, meu Deus Fechei aqui a tela Voltou a tela Foi, 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 foi Foi, foi, meu Deus Foi Aqui, apertar o J Tá, J Aconteceu alguma coisa? Ah, tá aqui, tá aqui embaixo Ó, ó Já foi, família Nossa, pegamos um hakizão Cara, ficou da hora, meu mano Toma esse dano, meu parceiro Toma Nossa Agora, galera Agora a gente precisa estar um pano haki, né, galera Tem essa parada agora A gente precisa estar um pano haki No máximo ele dá mais onze de dano, se eu não me engano Agora o tempo haki tá ali, ó Tá carregando Cara, esses yeti aqui é muito forte, galera Tipo, se você ficou matar em um e um e um Vai demorar mais duas, três, quatro horas Se você tiver solo O Enzo demorou três dias solo, galera Três dias, tá ligado? Aí, ó Já deu ali, ó Quem dá like no vídeo do Chico Acha a loginha Aí Madara falou, tá falado, né Não, família O Enzo aqui também tá com o item Brabom, mano Eu quero pegar esses óculos aí, ó Ah, eu deixava o like, mano A mulher que deixava o like Pegava os personagens do Sumon também, né Não, família É desse jeito, mano Agora, finalmente, estamos com o haki Terminamos essa parte, beleza E tem um cara bugadinho ali, família Tá bugadinho Mas, olha Conseguimos pegar o hakizão Essa estratégia aqui, mano Foi muito rápido a gente tá fazendo Matava logo seis, sete, doito Sei lá, mano De quanto yetes tinha Mas ia logo tudo, galera Mas é importante Que vocês realmente Deem bastante dano Não apenas o seu amigo, tá? Você tem que dar dano Mas ele vai estar certinho Você dá dano O seu amigo já vai lá E tá com o ataque Pra você não tomar muito dano Entendeu? Mano, a gente Rumpou muito, muito, muito fácil Fazendo essa missãozinha, galera Mas, finalmente Também, mano Com o hakizada Cara, o haki tem tempo, né, mano Esse aqui é o bagulho sinistro, cara Que negócio sinistro Nossa, o hakizão na mão Ficou brabo, família Que isso? Ficou sinistro Mas, galera Deixa o likezão aí Comenta, compartilha Se inscreve Ativa o sininho Muito obrigado por ter que assiste o vídeo Até aqui Estratégias aí, mano Pra matar o yete É nóis, Atagê É nóis, Anzada Muito obrigado aí Muito pra assistir todo o vídeo É nóis, família Tamo junto